Tem que ter fé Tem que desabafar A gente canta pra não chorar A vida é dura, mas tem que saber levar Quem só procura o problema é o que vai achar Quem tem cintura espera a maré virar Quem não segura é que vai na corrente O tempo é breve pra gente viver, mas dá Só não se deve correr que é pra não pifar Mas quem se atreve não chega a nenhum lugar Quem pega leve é que vai sempre em frente Tem que ter fé, tem que dar pé, tem que se acreditar Tem que ter boa maré pra não dançar Mas se não der, se não puder, tem que desabafar A gente canta pra não chorar O mundo é grande, nem sei quanto chão que há Mas tem quem ande sem ter casa pra morar Só tem quem mande no mundo se alguém deixar Porém nem grande mudou sua gente E a morte é sévela e um dia ainda vai chegar Mas quem deserta da vida, que dó que dá Se o carro aperta é que o negro vai se cuidar Quem vive alerta não cai De repente tem que ter fé, tem que dar pé Tem que se acreditar Tem que ter boa maré pra não dançar Mas se não der, se não puder, tem que desabafar Mas se não der, se não puder, tem que desabafar A gente canta pra não chorar Tem que ter fé, tem que dar pé, tem que se acreditar Tem que ter boa maré pra não dançar Mas se não der, se não puder, tem que desabafar A gente canta pra não chorar A gente canta pra não chorar A gente canta pra não chorar A gente canta pra não chorar